Muito boa tarde, Boletiras, tá quarta-feira, dia 24 de novembro no ar. Gente, pra quem ainda não percebeu, hoje é dia 24 de novembro. Falta um mês pro Natal, o ano tá acabando. Bom, há uns dias atrás eu falei sobre a Coab e que tá faltando espaço pra construção de casas pro total que tava programado e pro total que era necessário. E ontem a Gazeta do Povo deu uma outra notícia que fala sobre uma construção que começou em 2008 que é pra o ressentamento de moradores que vivem na região da Vila Sandra, na Vila Formosa, desculpa, e em áreas vizinhas. Então, na verdade, essas áreas vizinhas englobam a Vila Guaíra e a Vila Formosa, em Curitiba, e há dois anos as pessoas estão aguardando a construção de suas casas. Mas, segundo a Coab, o problema foi por causa de segurança, por isso que as obras não continuaram. A construção prevê 188 casas, dessas 188, 40 sobrados já foram entregues, 76 devem ser concluídos nos próximos três meses e 62 unidades no próximo ano. Isso quer dizer que o pessoal vai ter que esperar mais um pouco, porque as obras devem terminar só em março de 2011. E hoje faleceu em um acidente de automóvel o presidente da Coppel, da Companhia Paranense de Energia, Ronald Haveducci. Ele tinha 59 anos e o carro, o motorista perdeu o controle do carro, fazer uma curva na BR-116, próximo de Campina Grande do Sul, aqui na região metropolitana de Curitiba. Dentro do carro estava o motorista e um fotógrafo da Coppel, da empresa. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele morreu no local e foi tirado do banco pelo vidro traseiro do carro. O carro acabou capotando no quilômetro 38 da BR-116. Bom, hoje à noite tem uma entrevista sobre a função dos policiais, que foi feita pelo Pedro Kuchminski. Então, o Tela 1 de hoje vai apresentar ela e eu espero vocês amanhã aqui no Boletim. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho